E aí seus putos e lindonas, Dragô aqui na área, dessa vez trazendo uma má notícia para todos que participaram da sala 2 dos SR do dia 6 de nove de 2015. Ela foi anulada, o motivo foi devido as críticas feitas pelos jogadores da sala 1, não aceitaram que o Jeremy fizesse tanto ponto em cima dos café com leite dos novatos, acharam injusto, até acharam estranho ele ter saído da sala logo no começo, que ele estava na sala 1, levou um DC, então vou anulá-la também por outro motivo. Já que os únicos que pontuaram foram ele e o Franga, e o Franga mesmo foi desclassificado por usar o Bazooka duas vezes no final, na modalidade Graneles e Millie Waples, eles nem estavam jogando certo, estavam jogando só brincando mesmo. E ele, o Gelliman, perderia 50% dos pontos, ficando assim atrás do Cafly que tinha feito em 79. Então, eu resolvi anular logo a sala, já que era, né, ficou no cabaré mesmo, muita coisa errada, e já serve de exemplo para eu mudar um pouco as regras, galera. Vou aproveitar o vídeo e expor as novas regras, inclusive, o Clafly, o que tinha mais ponto, irá sofrer com a mesma. Bem, a proposta sempre foi tornar o ZSR um evento foda, um evento que divirta e que sirva para mostrar os melhores, uma espécie de currículo, contudo, também serve para desmascarar os ladrões. E como ele já começou a ganhar notoriedade e agora vale cash, terei que criar uma nova regra. E nada melhor do que uma boa gravação, por isso, vou conceder muito mais pontos para quem estiver disposto a provar que joga sem roubar. Jogadores que postarem vídeos de seus partidos no YouTube e linkarem nos postos dos vídeos do ZSR em questão receberão pontos. Cada vídeo, em cada modalidade diferente, adicionará o dobro de pontos para o jogador. Os jogadores terão 5 dias para postá-los depois do final do ZSR. Se o ZSR acontecer no domingo, então o jogador terá até a sexta-feira da semana deste mesmo domingo que aconteceu para finalizar seus vídeos. Se não tiver, a partir do sábado eu já nem conto mais, viu? O vídeo já fica pra casa do caralho. Entendeu? Todos os vídeos devem ser postados na timeline do ZSR em questão. Tipo, se eu criei um post lá dizendo aqui, galera, ZSR... No caso, vai começar agora o ZSR3, né? Aí, ZSR3, pronto. Aí o cara posta lá os vídeos, tá ligado? Ele vai somar os pontos. Ou seja, o K-Fly, se ele quiser, ele vai perder. Temos certeza que vai ter jogadores que vão fazer o quê? 40 pontos. Aí vão postar os vídeos, vão ficar com 80 pontos. Aí vai passar ele, porque ele tem 79, ele vai se forçar a jogar para gravar as partidas dele, né? E sobre as salas, dessa vez, elas serão compostas pelo KD de vitórias e derrotas do jogador. Apenas jogadores com mais de mil batalhas poderão participar do ZSR. Ou seja, soma as vitórias e derrotas. Se tiver mil, poderá participar. Porque dessa forma, galera, eu evito dois tipos de jogadores. Os despreparados, né? Os que não estão prontos para jogar. Um evento como esse, né? De notoriedade. Que tem que estar lá pronto para tirar a onda. E as contas fakes, tá ligado? Jogadores que vão tentar fazer de tudo para ganhar o cash, tá ligado? Então é só isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Obrigado pela atenção. E nos vemos domingo agora. 3 horas da tarde. Começa novamente o cabaré. Valeu! Tchau, tchau! 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 Amém.